Falar agora sobre as eleições dos Estados Unidos, porque a possibilidade de Donald Trump se tornar presidente de novo tem gerado uma incerteza no mercado. A nossa correspondente Priscilia Asbeck conversou com líderes mundiais da economia lá no Fórum Econômico de Davos e traz mais detalhes para a gente. Agora, ela que acredito que já tenha voltado para Paris, vem trazer todas as informações para a gente, essa repercussão e a apreensão, principalmente, do mercado com relação a essa volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. Priscilia, uma boa tarde para você por aí. Oi, Muriel. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Donald Trump venceu o Calcus de Iowa no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial. Então, claro que essa notícia repercutiu muito no Fórum, com os líderes globais prevendo um segundo mandato de Donald Trump. Eu conversei, inclusive, com o ex-economista-chefe do FMI, que ele disse o seguinte, resumiu muito bem a percepção e a sensação dos líderes globais no Fórum. Disse que se Trump vencer, não se sabe o que vai acontecer. Há uma imprevisibilidade econômica muito grande. Já se Biden ganhar, eles sabem que Biden é um presidente fraco. Ele até chamou de patético o que está acontecendo, por exemplo, no Mar Vermelho, mas ainda assim há uma previsibilidade do que pode acontecer. E para os empresários, claro, a gente fala muito isso na economia, para os empresários, quanto maior previsibilidade, melhor seja qual for o cenário. Muitos empresários falam que o cenário pode ser ruim, mas se for um cenário previsível, é melhor do que talvez um cenário bom, mas desconhecido, imprevisível. Então, essa é uma percepção e uma análise que foi muito ouvida durante o Fórum de Davos. E aí as publicações, as principais publicações do mundo também falaram sobre isso. Inclusive, o Financial Times falou sobre os múltiplos conflitos no mundo ofuscando a pauta econômica nesse momento. Então, guerra na Ucrânia, guerra em Gaza. E também cita o fato de que nesse ano, em 10 dos países mais populares do mundo, 8 vão ter eleições, incluindo as eleições dos Estados Unidos. E aí eles dizem que Donald Trump é um presidente com pouca consideração pelas alianças tradicionais dos Estados Unidos, ou por um sistema internacional baseado em regras que já está sob ameaça. E por isso eles falam sobre essa questão de instabilidade. Eles falam também sobre a questão da política do America First, do Donald Trump, que pode trazer um decoupling maior em relação à China, que é uma fragmentação maior em relação à China, políticas de barreira em relação à China. Isso pode aumentar a fragmentação global. Também a revista britânica The Economist, inclusive, divulgou uma reportagem de capa, colocando a seguinte manchete. Ele está ganhando empresários, cuidado, e uma nota de dólar derretendo para falar sobre os riscos de um segundo mandato de Trump. Então, eles dizem que quando Trump saiu da Casa Branca em 2021, muitos empresários se sentiram aliviados. Eles conversaram com diversos CEOs, empresários, ao longo das últimas semanas. E eles disseram que alguns estão profundamente alarmados com a perspectiva de um Trump e dois, mas que outros acolhem discretamente o caos comercial. A revista fala que aqueles que acolhem Trump são aqueles que são pró-redução de impostos, que foi uma política de Donald Trump, mas a revista também fala que aqueles que se apegam a isso acabam tendo uma visão econômica complacente, porque eles dizem, então, que isso ignora as formas como as tendências mais caóticas de Donald Trump poderiam ameaçar a economia. E para finalizar, Muriel, qual é a análise que eles fazem também? Que Donald Trump teve essas políticas de cortes de impostos, de redução de tarifas, e isso aconteceu no momento em que o mundo estava andando mais devagar, a economia estava mais devagar. Então, isso não provocou uma inflação muito alta e uma pressão sobre os juros. Agora é o momento em que o mundo está tentando reduzir taxa de juros depois de choques fortes nos preços, com a pandemia e também com a guerra na Ucrânia. Então, o que eles dizem é que essas políticas usadas no primeiro mandato de Trump não ajudariam nesse segundo, em um eventual segundo mandato de Donald Trump, que é algo que fica ainda mais provável também com a desistência de Ron DeSantis de concorrer às primárias republicanas. Então, a revista e também economistas Econ, essa análise, dizem isso, que agora é um mundo diferente, é um mundo em que cortes de impostos, por exemplo, podem gerar uma demanda maior por produtos e isso pode acabar pressionando a inflação no momento em que o mundo e os Estados Unidos tentam cortar juros. Então, essas são algumas das análises feitas sobre a possível entrada de Trump, mais uma vez no poder, sobre um segundo mandato de Trump. Volto com você, Moury.